O que é isso? O que é isso? Verdade, aqui é totalmente retirado da cidade, longe da nossa casa. Meio do mato, né? Meio do mato. Sem ser lugar, sem nada. Aqui se deu uma zica, irmão. Verdade. Já era. Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui numa lenda nova pra vocês. A gente gravou aqui de dia faz mais ou menos, eu acho que quase um mês, mas o vídeo saiu ontem aqui no canal. É um vídeo aqui, conforme informações que nós tivemos aqui, de alguns moradores aqui, que um fantasma de uma menina que morreu em 1960, ela vaga aqui nessa antiga casa, né? A gente fez um Spirit Box de dia, a gente conseguiu esse contato. Ela nos revelou que faleceu nesse ano de 1960. E algumas pessoas relatam que já viram a aparição dessa menina dentro do local. E até mesmo aqui pelo terreno do local. É uma área rural, não tem internet, não tem celular, não tem rede de celular, não tem nada aqui. Então só tá aí o Jafinho hoje pra fazer esse vídeo e vamos ver o que que acontece em mais uma gravação, em mais uma lenda nova aqui pra vocês, beleza? Jafinho, de arrepiar aqui o clima. Pois é, cara. E pô, a gente hoje desfalcado, cara, então... Esse final de semana aí que a gente vai... Nossa ideia é gravar aí pelo menos três vídeos nesse local. Sim. Nesse final de semana estamos desfalcados aí do Jota. Desfalcado e, pô, local novo, cara. Eu, sinceramente, vou ser bem sério pra ti, cara. Eu tô bem apreensivo. Até vou dar um salve pra galera aí de Porto Alegre. O Jota vai estar em Porto Alegre. Esse final de semana aí. Ele tem um evento lá pra participar. Então, hoje, esse final de semana, provavelmente os vídeos que nós vamos gravar aqui nessa lenda, só vamos gravar aí hoje, Jafinho. Uma outra oportunidade, a gente traz o Jota aí pra gravar um vídeo à noite, né? Porque ele veio de dia, então ele queria voltar à noite. É verdade, mas quem marcou compromisso foi ele. Fazer o que, né? Beleza, pessoal. O Jafinho tem um canal de terror, assim como o Jota também. Vou deixar o link deles aí na descrição. Rede social de todo mundo aí também. O meu também. Segue a gente lá pra dar aquela moral, fechou? É isso aí, pessoal. Fortalece lá o nosso trânsito. Tu tá com o K2 e o Spirit Box aí, né, Jafinho? Tá aqui, o K2 tá aqui. Fechou. Bora lá? Vamos. Cara do céu. Olha isso. Olha essa casa, velho. Cara, eu tenho que cuidar que essa casa pode ter bicho, cara, agora hoje. É, né? Olha só a cortina ali, ó. Cara. Não tem nada, velho. Olha, não sei o que você viu na casa. É, né? Viu? Sim. Ó, tá vindo chuva, hein, pessoal. Olha só o céu como é que tá, velho. Dá pra ver aí? Dá, olha ali, Jafinho. Olha isso. Isso aí a chuva tava relampiando aí. Ó. Caraca, velho. A chuva é pesada, hein? Vamos gravar. Vamos entrar no local aí. Será que compensa a gente ir nesse ranchinho ali, Jafinho? Cara, a gente não olhou, né? A gente não olhou, né? Vamos dar uma olhada ali. Tive medo de ter cobra aqui, fez muito calor. Por isso que tá vindo chuva aqui agora. Tem que olhar bem pro chão aqui. Cara, olha isso. Olha só essa casa, velho. Tem uma parte de cair, né? Acho que é trovoado, hein? Cara, aqui parece que é um celeiro pra guardar cavalo. Essas coisas assim, né? Cara, tá vindo uma tempestade, velho. Acho que é melhor nós entrar na casa. Cheguei. Cheguei. E olha o fico da janela. É. Pitinho assota nessa casinha, hein? Olha só, telhado. Cara do céu, velho. Ficou perigoso agora, Jafinho. Ficou perigoso. Disseram que é perigoso nós ficarmos dentro da casa na tempestade também ou não? Essa casa tá com a estrutura toda comprometida, né? Mas eu digo assim, é um raio. Pois é, raio. Se tiver vento, cair uma árvore em cima, nós estamos no meio do mato, cara. É, né? Claro. Vamos entrar ali pra ver qualquer coisa. A gente deixa o spirit box pra depois e... Vamos gravar pelo menos antes que comece a tempestade. A gente veio de longe aqui. Opa, barulho lá dentro, hein, Jafinho. Foi lá de dentro? Foi, foi... Não, não. Vai. Foi tu voada. Barulho lá dentro. Olha isso. Caramba. Olha só os grampos aqui ainda. Nunca mais foi mexido. A impressão que dá é que quem morou aí saiu rápido, né? Cara, isso aqui é o tipo de casa que eu tinha uma pessoa que morreu aqui e ela faleceu, caiu no tipo da família e ninguém mais cuida do local, é? Ninguém mais cuida. E ficou aqui, ó, consumido pelo mato, pela floresta. Olha só o telhado caindo tudo aqui. Vou entrar aqui pra ver. Caraca, velho. Boa noite, pedimos licença aqui pra entrar no local. Não, cara do céu. O que que foi? Cara... O que que foi esse barulho? Mexeu aquele carrinho de mão que tem ali, Jafinho. O que que foi esse barulho, velho? Cara, mexeu aquele carrinho de mão que tá ali, velho. Olha só, tá dando barulho no teto, cara. Tá dando barulho, velho. Esse carrinho ali? É, cara. Caramba, velho. Cara, tá maluco, velho. Tá maluco, velho. Mexeu aquele carrinho? Mexeu? Só que eu não sei se eu gravei, eu tava olhando pra cima aqui, velho. É verdade, tira a luz da mão, não tá gravando. Olha lá, agora tá vendo. Olha isso, velho. Cara, eu não sei. Pedimos licença pra entrar no local, tá? A gente ficou sabendo que tem o fantasma de uma menina que está aqui nesse local. Impressionante, cara. Impressionante, cara. Cara, a gente nem entrou, cara. É verdade, Jafinho. A mão entrou na casa, velho. É a menina fantasma que fez isso, que tá aqui? É você, menina? Cara, o que é isso? Cara, voou alguma coisa ali. O que é isso, velho? Cara, o que voou ali, Jafinho? Maluco, cara. Voou alguma coisa ali, velho. Foi aquela cadeira ali, né? Cara, que medo, velho. Que medo, cara. Tu viu isso? Eu já vi. Eu não sei. O que a gente vai fazer aqui, velho? E agora? A gente nem entrou, cara. Será que nós vamos lá ver isso de perto, cara? Mas será? A gente nem entrou, velho. Tá muito perigoso pra ir ali, velho. Tá louco? Tá maluco? O que é isso? O que é isso, velho? Meu Deus do céu, cara. O que é isso, velho? O que é isso, velho? A gente nem entrou, velho. Tá muito perigoso pra ir ali, velho. Meu Deus do céu, cara. O que é isso, velho? O que é isso, velho? Meu Deus, cara. Na minha frente, cara. Meu Deus do céu. Tá maluco, velho. Como é que nós vamos ali, velho? A gente nem entrou, cara. Meu Deus, que medo, cara. De o céu, velho. Vamos ler e veja, filho. Vamos ler e ver isso, cara. Tu tem certeza? A câmera tá desfocando um pouco, velho. Tá maluco, velho. A gente nem entrou, velho. Tá maluco, velho. Essa louça toda aqui, velho. Deus do céu, o que é isso? Cara, que é essa louça toda aqui, velho. Tu viu que quebrou? Olha aqui, chegou a quebrar a cadeira. Cara, chegou a quebrar a cadeira, velho. E depois disso daí, cara? Tá mexendo aí? Olha, tá mexendo. Acabou de mexer ali, ó. Aonde? Ali, ó. Essa tampa mexeu, cara. Será que tem alguma coisa aí? Já puxa o K2 aí, Jefinho. Olha aqui a quantidade de talher que tem aqui. Isso aqui voa sempre objeto aqui, Jefinho. Sempre voa objeto aqui, cara. Ei, tu já pensou, cara? Isso aí a gente tá aqui dentro, cara? Isso aí voa na gente, velho. Verdade, cara. Cara do céu, olha isso aqui, cara. Tem uma escada aqui, Jefinho. Uma escada? Arame aqui, ó. Vai pro sol, tá? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Pera aí, pera aí. Cara do céu, tem um monte de cadeira aqui também. Tá maluco, Jefinho. O que que tem? Tem uma lanterna? Deixa eu ver o K2. Olha só a energia que tem aqui. Mas, cara, não precisava nem de K2, cara, pra saber. Olha só. Eu só peguei porque tu falou, nem precisava, hein, cara? Olha isso. Isso aqui é relíquia, Jefinho. Antiga, cara. Será que funciona? Se botar pilha... Deixa eu ver o meio aqui dela. O meio dela aqui, o meio, o meio. Aqui dentro aqui. Tem a lâmpada? Não tem mais lâmpada. É, não tem. Cara do céu. Olha essa maleta aí, velho. Cara, mexi esse rastel aqui, velho. Juro. Eu não encostei nele. Eu não encostei. Tu ouviu o barulho? Cara, escutei. Foi esse rastel que caiu? Foi. Eu juro pela minha vida que eu não encostei nele, Jefinho. Eu juro. Cara, mas é bem normal porque tá caindo tudo aqui. Olha aqui, cara. Olha essa maleta aí, velho. Vê se tem alguma coisa dentro. Tá pra abrir? Como é que abre isso, cara? Tem uma travinha na frente, hein? Tá vazia, Jefinho? Tá vazia? Tá leve? Cara do céu, velho. Ó, vamos ver pra lá. Cara, que medo, velho. Que medo, cara. Cadê? Você tá choradaço, cara. Meu Deus, cara. E aí, olha a minha lanterna falhando. Sério? Já? Olha só a minha lanterna. Tô gravando, tô gravando. Olha isso. Ah, é verdade, ó. Cara, ou a gente faz split box logo antes que as coisas piorem. Porque tu sabe que se começava uma manifestação muito pesada aí, cara, não valia pra fazer, não vai rolar, tu sabe? Sim. Cara do céu, velho. Tem umas calotas de carro lá em cima. Tem outra cadeira lá em cima. Olha ali, os soltam, Jefinho. Tem os soltam? Lembra que tu subiu? Olha ali. Aquele boné. Aquele boné da Kaiser, ó. Matigaço. Tu vai subir ali? Ai, eu não sei, Jefinho. Tu subiu de dia, tu acha que dá pra subir? Dá pra subir, só não em dois, né? Tá maluco, cara? Olha isso. Sobe lá, cara. Ai, eu não sei, Jefinho. Dá pra subir, eu subir de dia, cara. Vai pisando com calma, ela vem, Jefinho. Ela nem estralou quando subir. Mas vai vir, né, mãe? O problema não é a escada que tá suportando ela, Jefinho. Não, não, não sai daqui, cara. Não, eu coloquei na porta. Tá maluco, velho. Eu subiu bem? Sim, velho. Cara, eu vou descer. Isso aqui não tá ali. Tem nada, Jefinho? Oh, tu viu que eu começou cheio de manifestação e agora parou, velho? Cadê tu? Esse é o meu mesmo. Cara, muito ruim o acesso aqui dentro, velho. Isso aí, cara. O que? Tá vendo ali, ó? Uma garrafa, hein? Será que é uma garrafa? É uma garrafa. Olha só. Cara, deve ter coisa lá em cima, cara. Cara, que calor aqui dentro, velho. Aqui não tinha uma fora, tava frio. Sim, cheguei. Vamos ver como é que tá a energia aqui. Vamos ver o K2O. O espirito box. Pra cá. Cara, olha isso. Isso aqui que mexeu. Aí. Olha só. É você, né, menina? Você tá querendo mostrar a sua presença aqui pra gente? Você lembra que a gente esteve aqui de dia, né? Faz um tempinho, umas três semanas. A gente veio só pra ver você. Não precisa atacar a gente. Não precisa tentar agredir a gente, tá bom? Já que era uma doença, talvez estivesse até brincando com a gente agora. É, não sei se você tá brincando, querendo brincar com a gente, mas saiba... A gente peça que não faça. A gente peça que você só se comunique. Nós trouxemos o nosso equipamento que a gente vai poder te ouvir de novo. Conversar com você. Tá? Cara do céu, velho. Olha só. Ali tem um troféu muito antigo. A gente tentou ver o que era, mas o chão tava comprometido. Não, olha essa cortina. Olha isso. Troféu é de que, sei lá, né, Jeffinho? Parece ser de futebol. Tem uma placa na frente. Pensa pelo canto ali que tu consegue ir. Deixa eu ver. É que aqui onde eu tô, tá bem sentindo. Pode ir mais pra frente, se você quiser. Tem uma placa ali. Tem que mexer. Eu não sei, Jeffinho, o que é isso, cara? Não sei. Olha só esse teto. Isso aqui tá caindo tudo, homem. Ah, tem outra madeira por cima, né? Tá vendo? É verdade, né? Aqui tá foda. Deixa eu ver. Eu não mostrei esse quarto aqui, peraí. Cara, olha essa cama. Olha só o teto da cama. Vocês têm noção disso aqui, cara? Vocês têm noção disso, velho? Cara, tem um colchão. O cheiro tá muito forte aqui dentro, cara. Meu, cheiro de cocô de morcego, cara. Não, tem mais... Ah, tem morcego aqui, ó. Tem morcego aqui, só um. Cara, olha só isso aqui, homem de Deus. Cara, tá crescendo cogumelo, olha só. Deve estar aqui uns 20 anos... Aqui, ó, cogumelo, aqui, ó. Esse aqui deve estar o quê? Já fiz uns 20 anos abandonado? Ah, mais, velho. Cara, parece que eu senti alguma coisa subindo aqui na minha perna, velho. Esse calendário aqui é de 98, já faz 24 anos. No mínimo, né? É, olha. Calendário é de 1998, ali. Queira, tô luz, enfim. Ela fica muito branca, aqui não dá pra levar lá, pessoal. 1998. Loucura, velho. Vamos fazer o Spirit Box, vamos ver o que a gente... Pelo menos para a manifestação, pô, dar um ruim, isso aí, eu e tu aqui, velho. Em três já dá medo, tu imagina em dois, velho. Cheguei, Jefinho, acho que aqui é assim, ó. Bora lá? Tu me ajuda nas perguntas, né? Deixa eu ligar aqui. Bora lá. Sessão de Spirit Box. Estamos aqui, ó, menina. Ela se identificou como o Gi. Era Gi? No Spirit Box, que nós viemos aqui de dia. Queria saber se essa menina se encontra aqui ainda. Você tá aqui, menina? Tô. Tô. É você que tá se manifestando dessa maneira aqui pra gente, hoje, nessa noite? É a mala, porque eu tô morta. Eu gosto de me manifestar antes, ela falou. Entendi. Mas você não vai fazer nada de mal com a gente, né? Passou um carro. Passou um carro. Passou um carro. Minha mãe e alguma coisa. Menina, você nasceu aqui nessa casa? Você passou a sua vida toda aqui? Passei. 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 Sensacional. Eu e minhas filhas... Cara, você, velho. Tem mais espírito aqui, velho? Tem mais espírito aqui? Quem que foi essa senhora que falou essa mulher? E quem falou? É, quem foi? Segredo nosso. Segredo nosso. Vocês eram uma família, então, que moravam nessa casa? É isso? A menina falou pra gente aqui, fez contato com a gente de dia, e disse que faleceu em 1960. E essa voz de mulher que entrou em contato com a gente agora, você faleceu em que ano? Meu Deus do céu. É a casa. É a casa. Vocês estão aqui com todos os parentes que já faleceram? Da família de vocês, é isso? Dois. E os outros parentes de vocês estão aonde? Porque, né, os entes queridos de vocês que já faleceram antes de vocês? Ou depois? O seu pai é vivo ainda, menina? Não, deve ser, né? Se ela morrer em 1960. E fala uma coisa pra mim, por que que você aparece pra algumas pessoas aqui? Tem só algumas pessoas que conseguem ver você, ou você aparece pra todo mundo que, que, quando você quer? É isso? Ou só tem algumas pessoas que tem o poder de ver você? Algumas? E por que que você aparece pra algumas pessoas? Você quer mostrar que você tá aqui, ou você só quer assustar elas? Porque o pessoal tem medo, sabia? É horrível. É melhor procurar. Procurar o quê? Não sei o que estão fazendo. É que assim, ó, a gente trabalha com isso, tá? A gente, a gente tem uma câmera aqui, a gente tá fazendo esse registro, a gente tá filmando isso, tá gravando isso, entendeu? A gente mostra pras pessoas, tem muitas pessoas do mundo inteiro que nos assistem, sabe? Através da internet, eu não sei se vocês sabem o que é isso, porque na época que vocês eram vivos, isso não existia ainda. Mas a internet é uma coisa que revolucionou o mundo. Graças à internet, as pessoas do mundo inteiro têm acesso ao que a gente tá filmando agora aqui, por exemplo, sabe? O que que vocês acham disso? Eu gostaria de poder ver você aqui, você pode aparecer pra nós, pra mim, pro meu amigo aqui? Você pode se materializar aqui na nossa frente agora, mostrar que a sua presença tá aqui? Você tá compreendendo? Você tá ouvindo ainda? A gente tá vendo que você tá aqui? A gente tá vendo que você tá aqui. Parece que ela tá aqui. Não, mas tá bem fraco o sinal. Parece que ela tá se afastando. Que estranho, né? Você não quer mais falar com a gente? Cara do céu. Hei de arrepiar aqui. Realmente? A gente pode vir aqui pra falar com você outro dia? Continuar a nossa conversa? Acenda esse aparelho. Não precisa mais responder se você não quiser. É, isso. Obrigado, tá? Eu sei, eu não sei o motivo, mas eu percebi que você não quer mais conversar com a gente. Mas eu volto aqui numa outra oportunidade, então, pra gente conversar. Tá? Peço desculpa se eu fui importuno. Se eu fui importuno em alguma pergunta, se eu fui deselegante, peço perdão, tá? Mas a gente agradece pela comunicação que você nos deu, que você fez com a gente. Eu te agradeço muito, 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 tá? Obrigado, tá? A gente vai se retirar agora do local e a gente volta aqui em breve pra fazer outra comunicação com você. Tá? Se você puder aparecer daí pra gente, se materializar, a gente ficaria bastante feliz, tá bom? Pode encerrar a comunicação aí, Jufinho. Cara, sensacional, velho. Meu Deus, cara. Na verdade, eu não esperava diferente desse Spirit Box, cara. Sério? Confuso. Confuso, geralmente, quando tem... Pode ver, quando é um local que tem muita manifestação, o Spirit Box, ele não é claro. É verdade. Ele não é claro. E eu não consegui entender quase nada. Pô, e tu viu as manifestações que deram no início? Com esse carrinho de mãos... Vamos deixar o conversão lá fora. Vamos lá, pessoal. Vou fazer o seguinte... Pessoal, vou fechar o vídeo por aqui, mas, cara, a gente não vai parar por aqui, não. A gente vai embora, né? Esse final de semana a gente se dedicou pra vir gravar nessa casa aqui. Eu e o Jefinho... Tá o quê? Uma hora e meia, quase duas horas de carro. A gente vai voltar aqui amanhã e vai tentar fazer uma outra comunicação. Tentar fazer um outro vídeo aqui pra ver se a gente consegue, fechou? Muito obrigado pra quem nos assistiu o vídeo até agora. Se inscreve no canal do Jefinho que fez esse vídeo aqui comigo. Um forte abraço pra vocês e até os próximos vídeos aqui do canal, então. Valeu, pessoal. Tchau, 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 tchau.